Olá pessoal, então a gente vai estar começando uma série nova, hoje a gente vai estar fazendo um RPG YEEE, comenta aí se você é YEEE, e se você quiser ver alguma coisa nessa série, comente no vídeo que aí eu vou estar adicionando no que a gente vai estar fazendo o que a gente vai ver, como é que faz? A gente vai ver como é que faz os elementos de um RPG tipo Zelda a gente vai ver como fazer ataque, como criar inimigos, como organizar a animação do personagem como montar o nosso Tile Site, sistema de colisões, movimentação, que é o que a gente vai ver hoje deixa eu ver como é que a gente ajusta a base do jogo, colisão, movimentação, montar o Tile, essas coisinhas todas ok? Então se quiser ver alguma coisa nessa playlist, comente, é muito útil para eu saber o que eu posso adicionar se tiver alguma dúvida, comente no vídeo também se quiser aprender mais sobre criação de jogos, dá uma olhada no meu curso o link dele está na descrição do vídeo e para fazer essa série eu quero agradecer ao Luken porque ele está disponibilizando para a gente esse asset maravilhoso dele que ele está fazendo muito bom, ele está disponibilizando um monte de coisa para a gente entrei com acordo com ele e ele deixou a gente poder usar esse asset se você gostou, entra no link desse asset e comenta, nem que seja só para dar um joinha avalia o asset, essas coisas todas o link para você baixar ele está na descrição do vídeo, pessoal então por favor, vocês não vão baixar aqui pelo site porque eu entrei com acordo com ele para ele disponibilizar de graça para a gente então muito, muito obrigado mesmo, Luken fico realmente agradecido e aí é só você clicar no link, você vai vir para cá, você vai parar aqui aí é só baixar ele, normal, não tem segredo, baixa, descompacta o arquivo dele e vai embora vou baixar aqui, só para dar um exemplo para vocês mostrar na pasta, botão direito, extrair para cá e está aqui, você vai ter todos os recursos que a gente vai estar usando nessa série tudo bem, pessoal? vocês podem usar esses assets para poder estudar mas vocês não podem usar para jogos comerciais o que faz sentido, se você quiser usar para um jogo comercial seu é só adquirir o asset, tá bom? todos os links que a gente vai estar usando eu vou colocar na descrição do vídeo se tiver alguma dúvida, comente, pessoal não esquecer de curtir o vídeo, comentar aqui se vai para dar um up, isso ajuda bastante e é isso aí, vamos começar a gente vai começar um projeto novo New Game Game Blank, Blank Game eu vou dar o nome para ele de RPG eu vou colocar 3 porque eu já tenho RPG 1, 2 e 3 3 não, agora eu tenho vou aumentar um pouquinho aqui pode segurar o CTRL e rodar a banhinha do mouse só para melhorar, para vocês verem melhor a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso player então para isso a gente vai criar uma sprite para ele botão direito em Sprites Create Sprite aí eu vou dar o nome dela de SPR SPR porque é uma sprite SPR, eu posso colocar aqui também Underline Player então eu estou indicando que essa aqui vai ser a sprite do player o nosso player vai ter várias sprites então a gente vai ter que mudar esse nome depois clicar em Sport e aí vocês vão ver que no nosso pacote eles vão ver que no nosso pacote a gente tem algumas coisinhas a gente vai vir no personagem vai contente aí tem um monte de coisa o que a gente vai estar querendo vai ser o player normal então eu vou vir aqui nele em Front Animations clicar nele e aí eu vou pegar o player em Idol que é ele parado abrir e essa eles vão ver que tem um monte de player e a gente não quer um monte dele a gente quer ele separado então a gente vai vir aqui em Edit Image Image aqui em cima a gente vai vir em Convert to Frames que ele vai separar ele em frames para a nossa imagem e a gente não sabe quantos que tem eu acho que eu consigo dar um pouquinho de zoom aqui para vocês aumentar um pouquinho o tamanho não que ajude tanto né e aí eu não sei a largura e a altura dele a altura eu sei porque eu consigo ver aqui é 64 pixels então eu vou colocar na altura 64 a altura eu chuto que é 64 também porque né eu acho que ele é um quadrado prontinho aí são quantas imagens? uma duas aí eu posso aumentar aqui duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze bastante coisa né depois é só clicar em Convert Yes prontinho se eu der Play aqui a gente vai ver que ele está respirando só que está rápida a animação a gente vai diminuir a velocidade dela clicar no X aí aqui na velocidade da animação aqui em cima em vez de 30 eu vou colocar em oito e vou dar Play para ver como é que fica eu acho que aqui está melhorzinho talvez seis eu vou clicar fora que ele atualiza ou de repente um aí um fica muito lento não rola então eu vou colocar em seis eu acho que seis fica ok o que eu vou arrumar agora também é a origem da minha Sprite esse pontinho aqui é a origem da minha Sprite eu posso vir aqui na superior direita e colocar por exemplo Middle Center que aí vai ser o centro dele porém eu quero que a origem dele origem é de onde ele vai desenhar a Sprite seja no pezinho dele então eu vou puxar um pouquinho para baixo o meu valor aqui ficou 32 e 43 você consegue ver aqui então dá para mudar para outros lugares mas o importante é a gente garantir que se eu fizer aqui deu 32 e 44 agora se eu fizer um assim eu tenho que todas as animações dele fazer do mesmo jeito então mas aqui a gente sabe que é a animação do deixa eu colocar em Port Player Front Idle então eu vou dar esse nome Player Front Idle e vou dar um Ent só para ter um nome melhorzinho depois a gente vai organizar isso aqui melhor mas criei eu vou criar o objeto do meu Player agora então direito Create Objects Objects aí eu vou chamar ele de OBJ porque isso é um objeto Player aqui eu não preciso dar um nome mais complicado porque eu só tenho um objeto para o Player e eu vou escolher a Sprite dele que é a única que eu tenho né prontinho criei meu Player tenho meu Player feito eu vou abrir a minha ROM e eu vou colocar o Player na minha ROM então eu vou clicar nele eu vou ver se eu estou na camada certa que é aqui ó camada de Instances e vou puxar ele para dentro da ROM outro jeito que eu posso fazer também é selecionar ele aqui segurar o Alt no teclado e colocar ele na ROM se eu der Play o meu jogo roda tá aqui ó dá para ver ele se mexendo um pouquinho mas está muito, muito, muito grande a tela não tá? então a gente vai ajustar as dimensões da nossa ROM clicar na minha ROM aí em Largura e Altura eu vou colocar na largura Width 1280 por 720 isso daqui não importa a minha ROM eu posso fazer ela de qualquer tamanho se você tiver um mundo muito grande a ROM é o seu mundo então eu posso fazer ela tipo com 5.000 por 5.000 então olha o tamanho do mundo que o Player tem para explorar né mas já que a gente está testando por enquanto eu vou deixar ela no tamanho um pouquinho menor pronto deixa eu ficar melhor porque a gente vai ter que montar o mapa eu vou deixar até menor ainda vou colocar aqui em 640 por 360 pronto está menorzinho porque a gente vai ter que desenhar a ROM e aí eu acho que assim a gente trabalha um pouquinho menos se eu der Play agora está um pouquinho melhor de ver prontinho mas a tela ficou pequena eu quero a tela do jogo maior vou fazer o seguinte vou fechar aqui no X vou vir aqui em Viewports and Cameras eu vou dar Enable Viewports e Clear View Background aí eu vou vir no Viewport 0 que é o que eu vou usar eu vou falar que ele está visível e aqui vocês vão ver que eu estou vendo agora um vou tirar o zoom segurar o Contro que vai dar bolha do nosso para trás esse quadrado todo isso daqui é a nossa câmera então eu vou falar que a minha câmera vai ter o mesmo tamanho da minha da minha tela né então vai ser 640 360 se eu der Play a minha câmera é o que está vendo o jogo está aqui se eu colocar do outro tamanho que estava antes que é colocar 1280 para 720 por exemplo vocês vão ver que ele está vendo mais do que a minha tela tem e aí fica assim ok mas vamos lá vou colocar 640 360 e aqui embaixo o Viewport é a minha janela vou colocar em 1280 para 720 então a minha câmera é pequena mas o meu Viewport e a minha janela vai estar grande então ela vai esticar prontinho e aí depois a gente pode mudar o tamanho tem outros tamanhos que podem ficar mais interessantes para a gente da câmera colocar por exemplo 384 por 216 e aí eu vou dar Play vamos ver o que acontece aqui eu estou vendo um personagem maiorzinho acho que fica mais interessante nesse tamanho aí você pergunta tá mais de onde você está tirando esses números vozes da minha cabeça pessoal brincadeira aqui no link do vídeo eu vou estar deixando esse site aqui ó que aí vocês vão estar vendo uma lista de resoluções que você pode usar esses verdinhos são os que você quer usar eu estou usando esse aqui por exemplo acho que ele ficou bom porque o personagem fica com um tamanho legal de ver tá aqui ó tá legal o tamanho do personagem mas podem testar outros testem o jogo é de vocês não tem problema então eu fiz o meu personagem bonitinho beleza só que meu level tá feio mas antes de fazer o level vamos fazer o personagem se mover vou abrir o meu objeto Player vou adicionar um Create que é para iniciar variáveis vou adicionar um Step que é o que vai acontecer a cada momento do meu jogo e finalmente eu vou adicionar um End Step End Step é exatamente igual ao Step ou seja, acontece o tempo todo só que ele acontece depois do Step então eu garanto que ele vai rodar depois do Step e aqui eu vou iniciar variáveis essa é a função desse evento inicial tem que ser iniciado porque ele roda quando o objeto é criado aí o que eu quero eu vou configurar os meus controles então eu vou colocar aqui o meu Up que é a setinha para cima é igual a None ele não tem valor Down None Left que é para a esquerda None e Right é igual a None então os meus controles por enquanto estão sendo iniciados sem valor que eu vou pegar o valor do usuário quando o usuário for apertando as teclas aí eu pego o valor esses são os meus controles variáveis de movimento então eu vou criar uma variável que vai ser velh que é a minha velocidade horizontal é zero eu não tenho velocidade horizontal e velv que é velocidade vertical é zero eu não tenho velocidade vertical eu estou parado iniciando parado porém eu tenho uma velocidade não tenho então meu vel que é só vel vai ser igual a eu vou colocar quatro eu não sei se está boa velocidade do jogador então eu tenho minhas informações se eu testar agora não vai funcionar porque eu estou iniciando mas eu não estou usando está aqui não consigo me mover vamos fazer ele se mover então eu vou vir aqui no step e eu vou colocar aqui pegando os controles os inputs vamos colocar aqui pegando os inputs do usuário então se o usuário apertou para cima o que eu faço? então vamos lá up é igual a keyboard check e aqui eu consigo checar se a pessoa está apertando uma tecla e aí eu quero ver k underline up que é a setinha para cima ok? e eu vou fazer o para baixo também vou colocar down aí para organizar melhor eu vou dar um tab aqui e outro tab só para eu dar um espacinho para ficarem juntinhos keyword check se eu souber escrever estava bom e k underline down setinha para baixo não vou fazer mais nada se eu testar ele ainda não se move porque eu não mandei ele se mover né? então vamos lá aplicando os inputs a velocidade então se ele apertou para cima ele tem que se mover para cima correto? então a minha velocidade vertical é o velv então eu vou vir aqui nele e falar que meu velv dá um tab também para ficar legalzinho é igual a como que eu posso fazer isso? um jeito é fazer o seguinte eu vou abrir parênteses porque eu quero separar ele vai ser down menos up o que que isso faz? se eu estou apertando down setinha para baixo down vai virar 1 então isso aqui vira o número 1 se eu estou apertando para cima up isso daqui vira 1 1 menos 1 é 0 ou seja se eu estou apertando para cima e para baixo o resultado dessa conta é 0 se eu estou apertando para baixo essa conta vai ser 1 menos 0 que dá 1 se eu estou apertando para cima vai ser 0 menos 1 que dá menos 1 então ele vai para cima ok? ou seja o resultado da conta vai ser 0 menos 1 ou 1 se eu estou apertando para cima é menos 1 se eu estou apertando para baixo é 1 se eu estou apertando nos 2 é 0 ou se eu não aperto nos 2 é 0 então minha velocidade pode ser 0 menos 1 ou 1 vamos testar eu volto para dar play vamos ver se eu consigo me mover e não foi de novo por que que não foi? porque eu falei que o seu VLV é isso mas eu não mandei ele usar o VLV então eu vou vir aqui no endstep vou falar usando a velocidade vertical para ele se mover na verdade vai ser todos e aqui a gente vai fazer o jeito muito simples tem uma função no Game Maker que se chama move and collide e aí ele vai me mover dx ele pede aqui embaixo é a velocidade x que é horizontal então é meu VLH vírgula agora ele quer um dy que é a direção y que é a velocidade horizontal vertical, melhor dizendo então é VLV aqui ele quer saber com quem que eu tenho que colidir por enquanto eu vou falar que ele vai colidir com todo mundo então eu vou colocar um AL depois a gente vai mudar isso prontinho meu VLH eu não mexi nele então ele tem o mesmo valor de antes que é 0 mas o meu VLV eu mexi então ele pode ter um valor que é 0 menos 1 será que eu consigo fazer ele pra cima ou pra baixo? parado agora ele foi pra baixo e foi pra cima só que a minha velocidade não é 1 a minha velocidade é 4 não sei nem se 4 tá bom então eu vou vir aqui vou multiplicar essa conta pela VL então se for 0 vai dar 0 se for menos 1 vai dar menos 4 nossa ele tá muito rápido eu acho que 4 é muita coisa eu vou colocar 2 de velocidade então porque eu quero que o nosso jogo de RPG seja um pouquinho mais lento movimentação mais aqui eu acho que tá razoável né não sei eu acho que de repente seja muita coisa não sei vamos deixar o poder poder se mover rápido prontinho prontinho fizemos isso se é assim que eu faço a movimentação horizontal vertical como é que eu faço horizontal? vamos lá? então vou fazer aqui o meu right é igual a keyboard check vk underline right pra direita left é igual a keyboard underline check vk underline left pra esquerda fiz isso e agora vamos tentar fazer o fazendo a velocidade horizontal e aí eu teço VLH é igual a aí vamos tentar vou colocar left menos right vezes VL mesma conta né e aqui eu já tô usando o VLH vamos testar e ver se funciona aí eu vou apertar pra esquerda ops ele foi pra direita eu vou apertar pra direita ops ele foi pra esquerda então claramente eu fiz a conta ao contrário né então vamos inverter a conta eu vou colocar aqui a minha conta é ops deixa eu fazer ao contrário a conta right menos left notem pessoal que se você fez errado dá uma olhada qual que foi o erro e corrige não é nem o fim do mundo mas qualquer coisa também comenta aqui no vídeo pergunta tá aqui agora eu consigo me mover pras quatro direções então a gente consegue mover o nosso personagem vamos dar uma melhorada no nosso jogo porque a tela tá bem feinha fechar aqui a gente já fez a movimentação beleza e aí a gente vai criar mais um sprite e aqui nas sprites eu vou organizar um pouquinho clicar com o botão direito na pasta sprites e eu vou clicar aqui em add group create group e aí eu vou chamar isso aqui de player então tudo que for do player eu vou colocar aqui puxar o sprite do player pra dentro dele vou clicar com o botão direito na sprites create group e vou chamar isso aqui de tiles então tudo que for tile eu vou criar aqui só pra organizar melhor botão direito em tiles create sprite deixa eu mais aqui spr underline tileset não tenho ideia pra nome vou vir em port de novo vou voltar aqui no nosso pacote só que a gente tem que voltar um pouquinho mais porque tem que voltar bastante coisa vou vir em rpg aqui aí eu vou vir em grasslands que é aqui que a gente vai ter as nossas sprites tilesets e aí eu tenho aqui a gente tem três eu vou pegar esse primeiro aqui abrir yes tá aqui nossos tiles se a gente quiser agora a gente já pode começar a montar ele eu vou vir na minha room e aí pra isso a gente tem que criar uma camada pros tiles então eu vou clicar aqui ó create new tile layer e aí pra criar tile a gente tem que organizar um pouquinho as coisas mas por enquanto só vamos fazer isso criei aqui eu vou clicar com o botão direito nele escolher a opção de rename e vou dar um nome que vai ser tileset só por enquanto não tô com criatividade clicar aqui na direita e vou escolher o meu tile ops eu não criei tile né eu preciso criar um tile vou vir em assets aqui embaixo eu tenho tilesets botão direito create tileset aí como o meu sprite era SPF meu objeto é OBJ tile set eu coloco TL underline e aí eu vou chamar aqui de grasslands que é o nome dele né vou escolher o meu sprite que tá em tiles e escolhi se eu vir agora na minha room e eu clicar aqui em notais agora tenho prontinho e aí se a gente pode eu vou por exemplo pegar aqui um pouquinho de grama deixa eu pegar essa grama aqui aí eu posso ir marcando na minha room você pode aumentar o tamanho aqui também eu vou fazer só um monte de grama aqui grandão e o meu player sumiu o que que isso aconteceu? porque a ordem das minhas leis importa eu diminui o tamanho aqui do meu na direita o size do meu pincel tá? então eu vou pegar o player que tá em instances e vou puxar ele pra cima do tile set pronto agora ele tá em cima vou dar um F5 e tá aqui ó e eu consigo andar pelo meu level só que tem um problema eu fui embora do level então eu quero que a minha câmera consiga seguir o player né? então vamos fazer isso deixa eu fechar aqui vou clicar na minha room aqui em cima se não deu certo é só vir aqui em assets e clicar na room 1 viewports and cameras viewport 0 que é o que a gente tá usando né? aí aqui embaixo tem um object following que é quem tem que seguir tá em no object eu vou clicar aqui eu vou vir em objects eu vou escolher o meu player eu quero que ele siga o player e eu vou testar agora vamos ver se eu consigo seguir o player e agora tá seguindo o player mas tá vendo que ele tá muito próximo das bordas isso me incomoda um pouquinho e aí no topo ele não consegue seguir porque acabou a minha room né? então a gente tem que impedir que o player saia da room depois mas eu quero que essa borda seja um pouquinho maior então eu vou fechar aqui no x aí horizontal borda que é o espaço que ele tem pra seguir na horizontal e vertical eu gosto de colocar ele mais ou menos em 40% do tamanho da largura o horizontal e o vertical em 40% da altura então se é 380 eu acho que 50% é 180 190 talvez não sei eu vou colocar aqui 150 chutando o próximo a altura eu sei que é dos 100 e pouquinho então eu vou colocar aqui 90 um pouquinho menos da metade agora sim eu tenho porque que eu gosto de colocar um pouco menos da metade porque notem que ele não se move o tempo todo pra cima e pra baixo ele acha que ele se moveu muito rápido isso às vezes causa desconforto no jogador então eu vou colocar em 70 então é bom você garantir que ele vai seguir o player mas ele tem um espaço pra ele se mover antes de poder seguir porque se ele se move o tempo todo eu particularmente eu fico enjoado se tem movimentação muito o tempo todo muito rápido acho que pro lado eu posso colocar até menos vou colocar aqui em 110 e aí ajustem porque você acha que fica melhor é bom dar um espacinho um pouquinho maior porque se o inimigo estiver chegando o player vai ter tempo de vê-lo então ele não bate de cara com o inimigo mas tá aqui fizemos isso conseguimos nos mover vão me impedir o jogador de sair da tela porque eu não quero isso então eu vou fechar aqui no x e eu vou criar um outro objeto pra isso eu vou criar outro sprite mas pra isso eu também vou criar outro grupo botão direito em sprites create group aqui eu vou colocar de level são os meus elementos pra montar o level botão direito nele create sprite aí eu vou chamar SPR underline eu vou chamar ele de colisor então eu vou usar ele pra colisões eu vou mudar o tamanho porque o meu jogo é um pouquinho menor então eu vou colocar em 32 por 32 largura e altura apply eu vou editar e aí eu vou pintar ele pegar um balde de tinta só que eu vou mudar um pouco a transparência dele que eu quero conseguir ver atrás então eu vou colocar ele em uma cor forte colocar no rosa deixar um pouquinho transparente que aí fica mais fácil de ver o level e vou aplicar prontinho não preciso mexer em mais nada nele vou criar um objeto pra ser meu colisor ou DJ underline colisor e aí eu vou dar uma sprite pra ele aí eu vou vir na minha run vou vir na camada certa que é instâncias vou pegar meu objeto colisor aí eu posso colocar ele aqui porque eu quero que o player não consiga sair da run então eu vou colocar ele até aqui em cima coloca ele aqui do lado também não tem problema um passar por cima do outro não afeta em nada ops só que aqui não ficou tão bom o que que eu posso fazer por enquanto eu vou deixar aqui depois a gente vai resolver isso e eu vou testar testar meu jogo vamos ver se eu consigo travar o player dentro da run agora ok travou e não passou vamos descer ok passou e aí estão vendo que o meu colisor tá feio né aí tem duas coisas que você pode fazer uma é clicar nessa camada de instâncias e ocultar ela aí eu não vejo os colisores mas eu não vejo o player também então pode ser interessante a gente organizar melhor então eu vou criar outra camada aqui ó aí eu vou chamar ela de player o meu player vai tá nessa camada aí eu vou vir na instâncias e eu consigo ver meus objetos aqui ó às vezes se eu tiver por exemplo no player tentar clicar no player eu não consigo selecionar porque minha camada não tem nada você pode ativar essa opção aqui ó e aí se eu clicar select from any layer vou só segurar o P aí eu consigo selecionar ele tá eu não gosto porque às vezes ela me confunde então eu gosto de vir na camada certa achei o player eu vou deletar ele pronto notem que eu deletei ele da ROM eu não deletei ele do jogo cuidado pra não apagar ele do jogo tá pessoal vou vir na camada certa e vou colocar o player aqui tô segurando o Alt essa instâncias eu vou chamar ela de colisores pra organizar melhor e agora se eu clicar no colisores e ocultar ele ele some eu não consigo ver e se eu me emergir na ROM eu também não consigo ver ele outro jeito de fazer isso eu vou ativar os colisores de novo deixa eu colocar ele aqui aí foi o seguinte eu vou clicar no objeto colisor e ele tem uma opção dele aqui que se chama visível pronto ele não tá visível mais notem que eu ainda consigo ver ele na ROM então na hora de montar o meu level é mais fácil eu consigo montar o level tá aqui ó travei vou seguir pra baixo então eu consigo ver na hora de montar o level mas não consigo ver ele no resto do tempo notem que eu tô segurando pra baixo aqui se eu apertar pra lado ele se move mais rápido fica meio esquisito né depois a gente vai arrumar esse bug por enquanto tá tudo bem pra gente fizemos isso eu vou pegar isso aqui mas não tá no lugar certo foi o seguinte vou clicar em colisores eu quero ter mais precisão então eu vou clicar aqui e aí em vez de ser 32 por 32 eu vou colocar em 16 por 16 na minha gridzinha na setinha pronto certinho agora eu consigo precisar então eu posso segurar o control aí você consegue mover como você quiser e agora eu não consigo vê-lo mais de nenhum jeito e o player trava no lugar certo pronto sem problema mas ele passou metade do corpo mas tudo bem não tem problema não vou me estressar com isso agora ok desculpas pessoal então tá aqui a gente consegue mover ele tudo certo acho que eu dei uma zoada aqui na minha run mas tá aqui conseguimos mover o personagem conseguimos fazer tudo bonitinho mas tá feia a nossa run vamos melhorar ela um pouquinho mais então o que eu vou fazer agora é o seguinte eu vou vir aqui na minha run e aí eu tenho esse tile set e aí eu vou organizar a gente precisa criar algumas camadas de tiles para ficar mais legal então esse tile set eu vou chamar ele de base que vai ser a base do nosso chão e eu vou criar um outro aqui que vai ser apertar o F2 para poder renomear ele também que vai ser água e aí se eu quiser colocar água nele eu posso colocar aqui deixa eu escolher meu tile set e aí montar, tá? ele dá muito trabalho muito trabalho então por exemplo se eu quiser fazer esse negocinho aqui deixa eu pegar esse daqui eu coloco ele aqui aí eu tenho que ir montando ele bonitinho isso dá muito trabalho muito trabalho muito trabalho eu sou preguiçoso o Game Maker ele permite que a gente monte os nossos tilesets automaticamente então eu vou vir aqui no meu tile grasslands vou dar dois cliques nele abriu ele aqui aí eu vou vir aqui em auto tile a gente pode usar ele para poder fazer o auto tile do nosso level vou aumentar aqui para a gente conseguir ver melhor pronto vou dar um zoom seguro o contra e vou dar a bolinha do mouse e agora a gente vai montar os nossos tiles prontinho aí eu vou clicar aqui no mais no 16 porque esse daqui é para jogo top down e aí eu vou chamar ele de gramado barra porque ele vai ter duas coisas vai ser a grama e esse negocinho aqui de terra vou chamar ele de terra acho que é terra não tenho certeza aí vocês vão ver que ele tem essas opções aqui como é que funciona o branco é ele preenchido o escuro o cinza escuro é ele vazio então eu vou vir no branco e vou clicar aqui nele prontinho no cinza escuro eu sei que é ele sem nada então eu vou pegar um tile vazio eu posso pegar qualquer tile vazio tá aqui pegar um tile vazio e aí esse daqui o que que é? quer dizer que ele é grama embaixo e vazio em cima eu gosto de montar primeiro esses daqui esse e esse porque eu acho mais fácil do que seguir a ordem dele então eu quero grama embaixo e vazio em cima esse daqui é vazio embaixo e grama em cima então não é o que eu quero mas aqui é o que eu quero grama embaixo e vazio na superior esquerda grama embaixo vazio na superior direita, grama em cima e vazio na superior esquerda, inferior esquerda, isso aqui é grama em cima vazio na inferior direita, aí esse daqui é grama embaixo e vazio em cima, esse daqui é grama na direita vazio na esquerda, ops eu fiz ao contrário, aí o que a gente faz? Eu vou vir aqui, você pode ver clicando aqui também, show guide overlay, mais fácil, então esse aqui é grama na direita, eu fiz ao contrário, aí eu clico no certo e pronto, se você não conseguir ver, você pode clicar no tile vazio ainda, dá para identificar ele melhor, então é na direita e na esquerda, mas aqui é na esquerda com grama e na direita vazio, esse daqui é com grama em cima e vazio embaixo, pronto, e agora esses de diagonal a gente não vai usar, mas aqui tem grama embaixo e vazio em cima, que é esse daqui mais ou menos né, grama embaixo e vazio em cima, ops não, grama embaixo e vazio em cima, esse daqui, grama embaixo na esquerda e vazio na superior direita, esse daqui e esse daqui e esse daqui, e esse daqui é o vazio mesmo, que é o que eu já coloquei, criei meu primeiro gramado, se a gente for na ROM agora, eu posso vir aqui em libraries, clicar nesse gramado terra e aí se eu clicar na minha ROM eu consigo ir preenchendo ele ó, que legal, você vai ver que quando pegar diagonal ele vai ficar vazio, porque a gente não preencheu ele, isso daqui, bem legal né, porém a minha base ele não é o gramado, então eu vou dar um CTRL Z, a minha base, deixa eu apagar, você também pode clicar com o botão direito para apagar ele tá, a borracha, a minha base é a terra, então eu vou vir aqui no meu styles, vou pegar esse daqui de terra, vou deixar ele grandão e aí eu vou preencher tudo com terra, e aí você pode dar uns detalhes, eu vou colocar ele aqui no tamanho 1, você pode vir aqui tipo, ah eu quero uns negocinhos aqui, aqui e aqui, e aí eu aconselho você ir criando, mas faça os detalhes por último, porque eu não sei se por exemplo aqui em cima eu vou ter grama, se eu tiver grama aqui em cima eu coloquei ele de bobeira, né, aqui é a minha água, se eu for colocar água, mas agora eu não vou colocar, vou criar mais um tile, mas aqui vai ser o meu chão, quando eu vou começar a fazer meu chão, onde acho, vou escolher o meu tile 7 e aí eu vou colocar esse gramado agora, e ele vai ficar por cima desse outro, olha que legal, e aí ele vai preenchendo e eles vão se ajustando bonitinho, e qual que é a parte legal de fazer isso daqui? eu vou deixar ele grandão, só para vocês verem, pronto, preencher ele todo, e aí digamos que eu quero ter um caminho para o personagem andar, eu posso clicar com o botão do meio para apagar, se eu estou usando ele, que ele vai apagar usando o padrão, olha que legal, então eu quero que o personagem ande por esse caminho aqui, por exemplo, esse aqui é o caminho que ele vai andar no começo do jogo, aí ele vai andar para cá, e aí ali é tipo o caminho para outro level, para outra parte do jogo, e aí vocês conseguem montar os levels de vocês bonitinhos, deixa eu aumentar um pouquinho mais, e eu estou usando o botão direito para fazer aqui tudo, pronto, e aqui embaixo eu quero fazer água, vamos montar um tile de água agora também? Vou em Assets, Tile Grasslands, tá com isso aqui tudo bonitinho, eu vou clicar aqui, pronto, e aí fica mais fácil de ver, e aí eu vou criar agora o meu de água, então eu vou clicar no mais, aí eu vou chamar isso aqui de gramado, água, que é o que vai ter, de novo, esse daqui que é ele preenchido, então eu vou pegar ele preenchido, e esse daqui é com ele com vazio, que no meu caso é com água agora, que é esse cara aqui, né? Aí aqui, água na superior esquerda e vazio embaixo, e grama embaixo, né? É esse que eu quero. Esse daqui é o oposto, esse daqui é o na esquerda, e esse daqui é o na direita. Vamos fazer o oposto dele agora? Eu vou colocar que tem grama embaixo e água na superior direita, então é esse daqui, esse daqui, eu gosto de fazer esse daqui porque esse daqui são mais fáceis de fazer pelo menos para a menção. Agora esse daqui é com grama embaixo e água em cima, grama embaixo e água em cima, e eu fiz ao contrário de novo, eu vou clicar nele de novo, vou clicar em um vazio, e aí fica mais fácil, grama embaixo e água em cima, grama em cima e água embaixo, que é esse daqui. Grama na direita e vazio na esquerda, né? Então grama na direita e vazio na esquerda. Grama na esquerda e vazio na direita. Prontinho, fiz ele, montei tudo bonitinho como eu queria. Terminamos de montar ele, o que eu vou fazer agora é ir na rum, vamos arrumar. De novo, eu posso usar ele aqui, e agora eu vou, eu quero colocar água aqui, né? Então eu vou clicar aqui, mas não tá indo, ó. Por que que não tá indo? Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, você pode clicar no olhinho para você ver suas camadas, ó. Então a minha camada de água, ela não tem nada. Então se eu ocultar os outros, ó, a água não faz nada. Então vamos colocar um pouquinho de água? Vou vir na água, eu quero que aqui embaixo tenha água, né? Então eu vou clicar aqui. Como a camada de água tá em cima da base, eu posso simplesmente clicar aqui, eu vou ocultar o chão. Fica mais fácil. Aí eu vou deixar ele maiorzinho. Pronto, aqui é tudo água. Tudo água. Depois a gente deixa ele mais bonitinho. Vou mostrar o chão de novo. E aí no chão eu vou vir na biblioteca, eu vou pegar gramado e água. E ó, não tá tão legal, tá esquisito, não tá, ó. Porque eu não consigo ver nada, ó, não tá preenchendo bem. Por quê? Porque ele já tá preenchido com ele. Então eu posso clicar aqui nele, eu posso clicar com o botão direito. E aí ele vai colocando o que eu quero, porque ele está apagando ele. Eu vou tirar os outros dois. Então a gente consegue ir apagando, porque eu não quero ele ali. E aí depois a gente vai ter que dar alguns detalhezinhos pra ficar bonito. Se ele tá aqui, deixa eu continuar apagando aí, tá mais que ele não tá ajudando não. Mas tudo bem. Clica com o botão direito aqui. Clica com o botão direito aqui. Tô apagando, porque eu quero ele até aqui mais ou menos. O resto eu quero só água. Você também pode pegar a borracha e riscar. Só que a borracha ela não coloca os tiles como a gente gosta. Mas não tem problema também. Agora eu vou pegar o certo, que é o gramado com água. E aí como aqui eu já fiz o buraquinho, só simplesmente vir aqui, ó. E fiz aqui a minha água. Agora eu posso exibir ele de novo, ó. Olha que legal. Eu vou dar um F5. E aí se eu descer, tenho minha água. Mas opa, eu não posso andar na água. Então a gente vai vir aqui, vamos ir nos colisores. Eu vou pegar um objeto pra ser um colisor. E aí eu vou colocar ele, só que é aqui, né, ó. Porque é aqui que eu tô bloqueando. Pronto. Então o personagem não consegue andar nessa parte. De novo, não tem problema aumentar. Vou testar. Agora eu andei. Pronto, eu não consigo andar na água. Mas tá meio sem graça a minha água, né. Se a gente for olhar aqui. Deixa eu voltar aqui na minha camada de água. Um editor. Clicando aqui pra dar um zoomzinho. A gente consegue dar alguns detalhes. Eu consigo ver aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ocultar os meus colisores. E aí eu consigo dar uns detalhes aqui. Mas não dá pra ver, ó. Por que não dá? Porque eu preciso colocar esses detalhes por cima do meu chão. Então o que eu vou fazer é criar uma camada por cima do chão. Muita camada, né. Aí eu vou chamar ela, apertar F2. Água. Efeitos. Vou fazer os efeitos de água nela. Aí se eu vier aqui agora. Vou clicar nesse. Eu consigo ver como é que fica ele assim, ó. Fica mais bonitinho. Dá pra ver até o chãozinho ali. Tem esse outro aqui também, ó. Eles podem colocar o que vocês quiserem. Fica mais bonitinho. Porém, no entanto, se a gente fosse ver aqueles nossos assets. Eu vou importar mais um aqui. Botão direito. Create Sprite. SPR. Eu vou colocar. Água. Aninho. E vou dar um import. Ele tem animação de água. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Aí ele tem. Eu vou pegar esse daqui. Abrir. Yes. E aí a gente consegue fazer animação de água com ele também. Que é muito, muito, muito bacana. Como que a gente faz? Vou vir aqui no meu tileset. Vou criar um novo tileset. Botão direito. Create Styles. Tele. Underline. Água. Aninho. Que é animação de água. Vou escolher meu Sprite. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. E agora eu vou criar minha animação. Pra isso eu vou vir aqui, ó. Tile Animation. Game Maker faz sozinho pra gente também. Deixa eu aumentar um pouquinho pra ficar mais maior de grande e de legal da gente ver, né? Aí eu vou clicar aqui, ó. Animação. E aí você vai ver que a gente tem vários. Depois tem o de cima. E aí você vai colocando o que você achar melhor, né? Tem um monte de animações bonitas com água. Quantos frames eles têm? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu vou vir aqui, ó. Sete no meu frame. Você vai colocar oito. E aí eu vou colocar... Simplesmente clico aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Se eu der play, eu consigo ver a animação aqui, ó. Mas eu acho que quinze é rápido, né? Eu vou colocar em seis. Vou dar play de novo. Aqui, ó. Que bonitinho. E aqui a gente tem que dar um nome. Eu não sei que nome colocar isso daqui. Então eu só vou deixar sem nome por enquanto. Segundo, mesma coisa. Vou vir no segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você fala, não, mas eu quero fazer um com animação diferente. Aí você tem que criar outro tileset. Prontinho. Eu vou deixar só esses dois por enquanto pra gente testar. Depois cria mais e faça os seus testes. Vou voltar na minha ROM. E aí eu tenho o meu efeito de água. Aí eu vou trocar o tile dele. Digamos que eu quero usar outro tileset pra ele. Eu acho que fica mais interessante. Aí eu vou vir nele. E aí no meu X, vocês vão ver que não tá indo. Não foi, tipo... Meu Game Maker bugou todo, ó. Não consegue nem fazer o negócio direito. Como isso aconteceu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui no X. Pronto. Aí eu vou vir no ROM. Aí a gente pode escolher o que ele vai mostrar de novo. Eu vou colocar Layer View. Pra aparecer esse. Instance Creation Order. Aí eu vou puxar ele pra cá. E a gente pode colocar o que a gente quer ver. Ou a gente pode simplesmente colocar em Reset. Vim aqui em Layout. Reset Layout. Ele vai reiniciar todo o nosso layout. Pronto. Abriu tudo de novo. Mas se acontecer esse bug, vocês já sabem como resolver. Vou abrir a minha ROM. Vou clicar em Água Efeito. E agora tá aqui. Vou clicar aqui no Teres Graslantes. Porque eu tô usando o de água agora, né? Olha essa exclamação. Por que isso aconteceu? Porque eu não tenho esse tile. Então eu vou pegar a borracha e vou apagar eles todos, ó. Prontinho. Agora eu vou vir em Libraries e eu tenho minha animação. E aí eu posso colocar ele aqui, ó. Com certeza que ele tá em cima. Pronto. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não é tipo... O que que eu tô fazendo? Eu não sei. Vamos ocultar o resto pra gente ver? Tá aqui, ó. Não entendi o que que eu fiz. Não fiz nada. Deixa eu colocar o chão de novo. Porém, se eu clicar aqui no Play, ó. A gente consegue ver a animação. Olha que da hora. Eu acho isso muito legal, pelo menos. E dá pra fazer mais legal ainda. Digamos que eu quero que esse daqui, em vez de começar a animação nesse frame aqui, ele comece nesse daqui. Então eu posso clicar aqui nele e colocar outro frame, ó. E aí eles não precisam seguir o mesmo padrão. Você consegue fazer águas diferentes. E aí eles começam com seus frames próprios e vão movendo. Óbvio, não quer dizer que vai ficar bom. O meu não fica legal, mas pode colocar até outros também. Eu quero fazer com esse daqui, aqui. E aí você consegue dar detalhinhos. Que vão ficando bem bacana. Tá bom? Não sei mais. É alguma coisa que existe, né? Aí eu vou andar um pouquinho. Tá aqui, eu consigo ver minha água. Mas dá pra deixar ainda mais legal. Eu vou vir aqui na minha camada de água. E eu vou colocar um efeito nela. Aqui em effects, embaixo. Eu vou descer tudo até lá embaixo pra pegar o underwater. E aí eu vou colocar um efeito de... Ficar sobre água. Eu vou ocultar minhas camadas aqui de tiles pra vocês verem melhor. E aqui tá um efeito de água. Eu vou dar play. Elas não estão aparecendo, mas tá aqui ó. Fiz uma aguinha que se move. Vamos exibir elas de novo. E eu vou dar um F5. Só esse cantinho aqui que não ficou legal. Mas a gente vai ter que mudar ele de outro jeito. Então aqui minha água. Eu vou colocar o mesmo... A ilha ali só pra ficar mais bonitinho. Deixa eu vir aqui na minha biblioteca. Pegar animação 1. E eu vou colocar ele em todos. Só pra todos eles seguirem a mesma animação. Pra não ficar esquisito como eu fiz. E eu vou dar play agora. Então aqui eu tenho minha água. Ela tá com um efeito legal. Muito bacana né? E dá pra montar mais. Dá pra colocar vários outros detalhes no nosso level. Eu vou voltar aqui na minha base. E agora eu vou colocar alguns tilezinhos. Só pra poder ficar com esses efeitos aqui agora. Porque... Agora faz sentido colocar. Porque eu já sei como é que tá. E aí montem o level de vocês. Não tenho receio pessoal. Dá pra fazer muita coisa legal e bonita no Game Maker. Posso vir aqui agora no meu chão. Aí eu posso pegar tipo umas pedrinhas. Que eu acho que fica legal. E aí montem o seu level. Isso ajuda muito a deixar ele mais vivo. E dar mais diversidade pra ele. Colocar umas plantinhas também. Colocar umas graminhas também. E ele vai ficando muito, 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 muito mais legal. Deixa eu ver. E aí de repente se você quiser você pode colocar até tipo... Eu vou colocar essa plantinha aqui também. Mas olha. Ela não ficou legal. Por quê? Porque a gente tem que criar uma camada pra ela. Então eu vou vir aqui em efeitos de água. Eu vou criar mais uma camada. Que vai ser chão. Ops. Chão. Enfeites. Que vai ser chão. Underline. Decor. Decoração. Escolher o meu tile set de novo. E aí eu posso colocar aqui a minha graminha, ó. E aí ele vai ficar por cima de todo mundo. Cuidado que de repente, ó. Ele tá sempre atrás do play. A gente vai ver como é que a gente organiza isso. Aí eu posso colocar também umas árvores. Colocar uma arvorezinha aqui, ó. Outra arvorezinha aqui. E a gente consegue ir montando o nosso level, né? Depois a gente vai fazer umas pontas. Vai fazer mais coisas. Se eu testar agora, vocês vão notar que tem um problema. O meu player tá por cima da árvore. Sabe? Tipo, não tá legal. Mas tudo bem. Depois a gente vai ver como é que a gente resolve esse problema. Mas aqui. A gente já fez o nosso level. Se eu não quero que ele colida com as árvores, por exemplo, ó. O que a gente pode fazer é bem fácil. Eu vou vir aqui em colisores. Deixa eu exibir ele de novo. Vim em assets. Vou pegar o meu colisor. E aí eu vou fazer ele... Ajustar na minha árvore, ó. Pode, acho. Fui demais. Pronto. Aí eu escolhi onde que ele não vai colidir com a árvore. Tipo, até aqui. Aí eu posso dar uma coisa no outro. Deixa eu puxar aqui e pronto. Assim ele não colide com a nossa árvore. Depois a gente vai ver outra forma de fazer essa colisão. Tá aqui. Eu vou dar um F5. Vamos ver como é que fica. Tá aqui. Tá aí. Mas não tá estranho. Ele tá colidindo com a cabeça. Vamos arrumar só isso? Vou vir no objeto... Na sprite do player. Dois cliques nela. E aí se eu clicar aqui em Collision Mask, vocês vão ver que eu tenho uma colisão que tá grandona. Só que eu não quero que a cabeça do player... Que o player... Deixa eu pegar o player aqui. Ele tem que ficar mais ou menos... Vou segurar o control desse jeito assim. Então a cabeça dele não tem problema bater na árvore, né? Então eu vou vir aqui na colisão dele. Eu vou colocar em vez de automático. Eu vou colocar manual. E aí aqui eu vou selecionar e vou puxar pra ser tipo... Essa aqui é a colisão do player. Ele só colide com o corpinho dele. Eu acho que de repente tá até muito largo. Mas depois a gente vê isso. E agora eu consigo ficar por cima da árvore. Eu ainda tô muito em cima dela aqui. Tipo... Isso tá errado. Mas isso aqui funciona. Ok? Então a gente já tem alguma coisinha. O nosso jogo tá ficando bonitinho até, né? Tipo... Não tá lindo, maravilhoso ainda. Mas vai ficar. A gente já tem bastante coisa. Se tiver alguma dúvida, comente pessoal. Se tiver algo que vocês queiram ver nessa série, comente também. Que conforme eu for avançando eu vou adicionando mais coisas. Comente o que você quer ver no próximo vídeo. Ok? Isso pode ser interessante. Pode ser útil. Se quiser aprender mais sobre criação de jogos, dá uma olhada no meu curso. O link dele está na descrição do vídeo. Eu também quero agradecer ao patrocinador desse vídeo. GameNacional. Eles são uma publisher. E eles não importam jogos no Nintendo Switch. Muito obrigado pelo patrocínio. Se você tiver interesse em importar jogos no Nintendo Switch, entre em contato com eles. O link tá na descrição. E agora sim. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.